Não, não. Aí. Tá, 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 desculpa, pronto. Tirei, 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 tirei. Tu não vai conseguir, é muito pesado, rapaz. Eu não tô segurando mais nada, tá tudo solto. Manda! Oi! Foi? 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 Que foi? Olha. Olha que ele achou, meu. Ó, é, vai, não é nem mesmo isso aqui. E aí. Por isso que essa criatura se dá pela minha chama, meu Deus. Olha, tudo que é tipo chucar, menino. Me levantaram, Pai do Céu! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Tá, desculpa. Quase tu bateu a tua cabeça. Acabou, parou a brigadeira!